Dessa vez vídeo de curiosidade, galera. Temos aqui um equipamento chinês, né? Que seria a V2 HDMI, que significa um equipamento que joga áudio e vídeo, né? Faz essa bruxaria. Você joga áudio e vídeo e ele sai HDMI aqui do outro lado, certo? Aqui na lateral tem uma chavinha, 1080p, OK, 1080p, 700bp e USB Power. USB Power é um cabinho que você coloca aqui e coloca em qualquer USB para poder alimentar essa caixa. Mas no vídeo, galera, eu queria saber o que tem dentro, certo? Curiosidade é uma bosta, né, cara? Eu vou abrir essa bosta. Mãe, que eu vou abrir para saber o que tem dentro. Oita, caramba. Novinha na caixa. Ah, mãe, que vai perder a garantia. A garantia do quê, cara? Esse negócio chinês. Eu estou fodendo a porra toda já. Instalou porque abriu. O plástico drita, velho. Aí abriu. Abriu, abriu, abriu. Tá aí. Bem simples por dentro, nada. Certo? Tem escrito... É MH ou HEW? Ih, agora eu não sei. Deve ser HW, eu não sei. Beleza. Aqui temos aqui... Nossa, sujo o chip, hein? Poeirado. Temos aqui a plaquinha. Tem bastante chip, né? Tem um, dois, três, quatro... Hã? Cinco aqui atrás, olha. Muito, muito bem bolado isso aqui, né, galera? Eu achei que seria um bagulho vagabundo pra caramba. Tivesse um anão aqui dentro mexendo na parada aí pra poder fazer essa mágica. Mas não, o negócio aqui, ó. O que é isso aqui? Sujeira. Tá bem poeirado por dentro, hein? Pô, tá parecendo que tá dando já um... Alguns... Alguns resíduos aqui dentro, tá vendo? Tipo aquele... De... Esqueci o nome da parada aqui. Que cria tipo um fogozinho no metal. Aqui, tá vendo? Ó, aqui, ó. Às vezes eu estou conseguindo ver azul. Mas não tá saindo, é só mancha mesmo. É, tá aí, galera. O vigor é a cargo de curiosidade. Acaso... A cargo de curiosidade mesmo, certo? Eu tava curioso, foi assim, vou abrir e vou mostrar pra galera, né? Mas eu achei muito bem bolado. Olha o tanto de chique que tem aqui, velho. Eu nem pensaria que seria assim tão bem complexo, né? Pra mim seria um bagulho bem vagabundo, bem xinguilinho. Mas não. Apesar da caixinha... Eu vou até fechar pra não, de repente, deixar cair e quebra, né? Apesar da caixinha ser levezinha, que é bem leve isso aqui, cara. Ele é bem complexo por dentro, né? Deixa eu tampar aqui. Caramba. Deixa eu ir pra tampar. Vamos lá que tampa. Caramba, hein? Tá encaixadinho. Tá encaixadinho aqui, né? E, mano, é meio complexo isso aqui, ó. Aí. Show. Tá lá. Só deu só um arranhãozinho aqui. Como eu não vou vender pra ninguém, isso aqui é meu. Tá lá, galera. Isso aqui é o... AV2... AV... AV2 HDMI. Ups, que ele... Que ele... 1080p. Maneiro. Tá aí. A caixinha tá aqui. Vem manualzinho. Vou fazer mais testes pra vocês aí. Galera, encerrando por aqui. Espero que tenham gostado. Eu fiquei muito... Muito curioso pra saber como isso funcionava, né? Aqui tá o meu Super Nintendo, né? Eu vou trazer teste dele depois. Ver como é que fica a imagem do Super Nintendo. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.